Estamos aqui segunda-feira agora, logo após almoço, estamos com o advogado da família, o doutor Tomas, com a delegacia no caldo. É importante também, né, a gente com a família, né, que tem que ouvir os dois lados, o doutor Tomas, eu gostaria que o senhor falasse tudo o que aconteceu, a defesa que o senhor quer fazer sobre esse caso. Na verdade, a defesa é muito clara, né, só tem uma verdade. Então, existiam três pessoas no meu local. Esse advogado veio lá de São Paulo para tomar conhecimento do que de fato estava acontecendo, tomou conhecimento, peguei o boletim de ocorrência para saber qual que era a acusação que pesa contra o meu cliente, tomei conhecimento dizendo que de fato ela não soube lidar com a situação, pelo contrário, ela soube lidar com a situação, ela prestou todos os cuidados necessários, todos os devidos cuidados necessários, pediu para situar no momento que estava dando complicação, porque existiu o procedimento, o procedimento iniciou, certo, ela iniciou o procedimento, foi feito a anestesia, aguardou uns dois minutos para poder pegar a anestesia no local, e aí foi aí que quando ela iniciou o procedimento, dois minutos, a Roberta acaba afirmando, falando para ela que estava com uma queimação do lado direito, e aí imediatamente ela tinha feito esse procedimento em duas outras pessoas, de fato com sucesso, ela já era habilitada para determinado, para esse determinado tipo de procedimento, e aí imediatamente ela parou, e aí aguardou, verificou a situação ali, e aí percebeu que não era normal essa queimação, que ela estava subindo do lado direito, o procedimento estava sendo realizado do lado esquerdo, e imediatamente ela pediu para a sua secretária, para a sua excepcionista, chamar a ambulância, e foi o que aconteceu, a ambulância chegou, imediatamente pegou ela, e socorreu. A ambulância sempre, ela está muito avalada, porque ela era muito amiga da Roberta, a Roberta já realizou inúmeros outros procedimentos com a ambulância, com a ambulância, e está à disposição da justiça para qualquer esclarecimento, então, se necessário. Dr. Douglas, ela também, foi uma outra pessoa que fez o procedimento de anestesia, e isso procede? Procede, essa informação procede, foi uma amiga dela, que também é biomédica, que também é biomédica, que aplicou a anestesia, que elas sempre fazem juntas, certo? A Manuza também é habilitada para determinar, para realizar o estudo de anestesia, só que nesse caso da Roberta, foi aplicada a anestesia pela sua colega, que também é biomédica, e de fato aconteceu mesmo. Quer dizer que você falou, você fala que a ambulância chegou rápido, então não houve demora da ambulância chegar? Não, pelo contrário, pelo contrário, assim que a sua recepcionista chamou a ambulância, a ambulância chegou, e aí não sabia se levava ela, porque ela estava só, estava semi-nua, né, que ela estava fazendo o procedimento de bruxo, aí embrulharam ela e correram com ela para o Hospital Santa Casa aqui do Padua. Hoje também a Prefeitura soltou uma nota sobre lacração, tá, da sala lá. Essa lacração que aconteceu, ela tinha, no caso, autorização já, alvará, né, para poder fazer esse procedimento lá dentro. Ela realizava os procedimentos ali, nunca teve nenhum problema. É o que eu acabei de comentar com o reporte anterior. Isso daí é um processo administrativo junto à Prefeitura, se ela tinha alvará ou não. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, de fato ela é habilitada, ela pode realizar esse tipo de procedimento, como já realizou esse tipo de procedimento de outras pessoas. E mais, não omitiu socorro, prestou socorro assim que foi solicitado. Obrigado, última perguntinha agora. Quando você fala que prestou socorro, ela fez, assim, algum procedimento nela, assim, de alguma massagem, alguma coisa para poder enfrentar, ou aguardou a... Ela não me comentou se realizou algum procedimento de massagem, alguma coisa nesse sentido, porque até então ela estava com uma queimação, e aí aconteceu alguns calafrios. Pegou um cobertor, a ambulância chegou e levou. Esse procedimento que ela fazia era algo novo ou ela já fez várias vezes anterior? Não, ela já fez, já faz uns três meses que ela está realizando esse procedimento. Ela tem um curso, ela é biomédica, fez um curso específico para isso. A defesa vai juntar no inquérito policial toda a qualificação dela, ela é credenciada, ela é qualificada para determinado procedimento. Ela já, é o que eu acabei de comentar, ela acabou, ela tinha realizado em duas outras pacientes antes da Roberta. A Roberta era a terceira paciente. Então, sabe o que estava fazendo. Doutor Douglas, muito obrigado pela entrevista aqui da Cidade de Avarim, muito esclarecedora, muito obrigado mesmo. Estamos à disposição de vocês, tá? Tá ótimo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.